Lá vem o pato para tacolar Lá vem o pato para ver o que é Patinho maloqueiro, pato maloqueiro, pato, pato maloqueiro, pato maloqueiro, patinho maloqueiro Moleque aqui da área, não pensa em mais nada Sentado na esquina com a erva lamocada O movimento é forte, prepara pro sacode Os homens tão na área As ponta do dedo entrega, se liga no esfrega Na rua tem lei, tem regra As perna quebra, ele se destaca, se liga na taca Leva um murro, um tapa, bota na conta do papa Os homens não dá mole, de vez em quando um gole Se a serva tá gelada, vez em quando rola um corre Mas não dá nada não, tá cheio lá na prisão A rueira aqui é boa, mas quem manda aqui é o cão Pato maloqueiro, pato, pato maloqueiro Pato maloqueiro, pato, pato maloqueiro Pato maloqueiro, patinho maloqueiro Pato maloqueiro, pato maloqueiro Pato maloqueiro, patinho maloqueiro Vê como é que é, vive de migué Leva mó fé, que sempre tem mulher Faz o corre agita, pega e solta pipa Ringo toca fita, em caso o filho grita A fome aperta, acende a luz de alerta Veste o gancho a beca, sai na hora certa Os homens chutam a porta, invadem na lorota A cannabis bota fecundada lá na horta Sei como é que é isso, tá no precipício Já passei por isso, recorri a Jesus Cristo Existem dois caminhos, você pode escolher Deus é o juiz, mas quem decide é você Pato maloqueiro, pato, pato maloqueiro Pato maloqueiro, patinho maloqueiro Pato maluqueiro Pato maluqueiro